Oi, tudo bem? Nossa, Miguel, esse homem parece o Seu Zé, aquele que morreu. Lembra o Seu Zé? Aquele que morreu? Nossa, parece ele. Olha que engraçado. Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês, pessoal? Tô indo dar um rolezinho com o Miguel. Aqui próximo eu vou abastecer, porque a minha gasolina já tá real e eu não tô vindo pra cá, porque eu não tô saindo, né? E hoje é a segunda dose do Miguel. Aí eu aproveitei e falei pra ele, vamos pôr a gasolina? A gente sai meia hora antes, que já tá marcado pra cinco horas. Aí eu falei pra ele, vamos colocar a gasolina pra mim ficar tranquila, que eu não tô vindo mais pra cá já faz dias, né, que eu não saio. Só por aqui mesmo, só aqui em volta. Mercado, farmácia, posto, não tô indo em lugar nenhum. Tô confinada, eu e o Miguel, dentro de casa, mas tudo bem. Tamo vivo, né? É o que vale, né? Tamo vivo. Tamo vivo, muita gente já foi na nossa frente, muita gente jovem, muita gente mais velha, que tão por aí, né? Ah, meu filho, se eu não paro, você bate em mim de cheio, hein? Se eu não paro lá da mãe. E a gente tá assim, é o cachorro, Miguel. O cachorro parece que sabe a hora que tem que atravessar. Não, deixa ele, claro que deixa ele. Mas tô falando, ele sabe na hora que tem que atravessar. Você acredita, Miguel, que tem cachorro que atravessa na faixa de pedestre? É, eu já vi, cara. Impressional. O Miguel tá aqui, depois eu mostro o Miguel pra vocês e o Ozzy, tá? O Ozzy tá no colo dele, porque eu falei, eu não vou sair do carro, eu desço o Miguel lá no posto, o Miguel vai trocar a sonda e vai tomar a segunda dose da abençoada vacina. Todo mundo tá correndo atrás, né, Miguel? Nós estamos correndo dela, né? O povo corre atrás da vacina e nós corremos da vacina, né? Pois é, pessoal, tá um calor aqui em São Paulo, nossa mãe. Já é quatro e pouco da tarde, tá um sol de rachamamona, hein? Tá sol, olha. A lombada, a lombada, só parar. Nossa, mas eu vou te falar, tem que ter, viu? Falar que deu, meu irmão Gilmar, tem que ter um tu desse tamanho, viu? Né, Miguel? É. Tem que ter um tu desse tamanho. Olha, não é fácil nada, pessoal. Deixa eu tirar um pouquinho o óculos aqui. Vamos devagarzinho aqui pro celular não cair. É, me falaram, eu tava feliz abastecendo a gasolina naquele posto novo, me falaram que a gasolina daí não é boa não, gente. Eu falei, nossa, mas não dá problema no meu carrinho. Aí falaram pra mim, não abastece no outro da frente, não abastece nesse, não. Gente, vocês estão me vendo direitinho? Porque, nossa, tá muito calor. Tá muito calor, tá muito calor, tá muito calor, tá muito calor, gente do céu, tá muito calor, né? Não dá nem pra ficar de zóculos. É, na hora que eu parar, que eu vou abastecer e vou embora, né? Miguel, tudo que é velhinho que eu vejo, dá a impressão que é o André, né? Que tá andando por aí. Mas não é o André, é claro que não é o André. O André tá lá pro lado do parque do Carmo, ó. Ele não vai vir aqui onde só tem pobre Miguel. Ele gosta de ficar no pobre. Porque, ó, o Miguel, o Miguel tá aqui, ó. Vou mostrar o Miguel pra vocês, ó. Fala aí, Miguel. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Deixa eu ver se você tá aparecendo direito. Ah, tá. Ó, Miguel, aqui, ó. Esse pecinho aqui. Esse pecinho tinha que atrapalhar. Fala assim, aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ó, o Ozzy, ó. Ó, o Ozzy, aqui. Ó, o Ozzy, o Ozzy, o Ozzy tá no colo do Miguel. O Ozzy tá no colo do Miguel. O Ozzy tá no colo do Miguel. Tá no colinho, hein, que nós é? Ah, tirei a barba do Miguel hoje. Fica a maior briga, né, Miguel? Não, não. Por que você não gosta de tirar a barba, Miguel? Cortar o cabelo? É, mas agora não é sensível, Miguel. É sensível, mas tem que cortar, Miguel. É, você passou, né, moço doze. Ah, comendo é rapidinho, Miguel. Não dá pra perder tempo com você, não. Tem que chegar lá com a maquininha e já falar. Vai, Miguel, levanta, levanta, senta, Miguel. Vamos, vamos cortar a barba, o cabelo, rapidinho. Toma boi, corta a unha. Ó, a unha você não quis cortar, hein? É, mas deixa aqui. É, mas tá na hora de cortar a unha. Não tem unha nada aqui. Claro que tem. É. Ó o tamanho que tá tua unha, Miguel. Você tem coragem. Não, eu vou deixar, mas você tem coragem de falar que a tua unha tá curta? É, mas como tá? Ó, o Ozzy vai de boa no colo do paizinho. É, ele vai sentir. O Ozzy vai de boa no colo do paizinho dele. E aí, gente, vou trocar a marcha aqui. Ai, caralho, como é que precisa trocar a marcha, gente? Olha, eu me maquiei para vocês hoje. Olha, deixa eu passar um blush. Deixa eu... Olha ele aqui, minha companheira. Vamos tirar a marcha, né, Miguel? Vamos economizar a gasolina, que já tá no osso. Nós estamos indo pra colocar a gasolina mesmo, olha. Vou andar seis quilômetros pra colocar uma gasolina boa aqui. Três pra vir, três pra voltar. O Miguel não queria vir, não, né? Mas eu falei pra ele, Miguel, tem que ir. Minha gasolina tá no osso já. Minha gasolina tá no fim, pessoal. Se eu não colocar a gasolina, aí eu vou tirar o carro da garagem. Não vou conseguir tirar, não. Ó, mas tá tudo parado aqui, ó. Também, né, hora do rush, hora do pessoal chegar, eu tô saindo. Tô vindo aqui no... No posto próximo aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês aqui de volta. Olha esse coque aqui, eu vou te falar. Não sei como eu não arranquei ele já, hein? Claro. Porque esse negócio de sair e entrar dentro do carro, abre o portão, fecha o portão. Eu já quase que arranquei esse coquinho aí. Quase que arranquei. Nossa, mas tá um calor, gente. As máscaras tá tudo aqui, ó. As máscaras esses dias, ó. Tá tudo aqui as máscaras. Tem até a coloridinha aí que eu fiz, que eu nunca usei. Ai, tomara que não tenha ninguém. Nós estamos em cima da hora do posto, viu, Miguel? Deixa eu ver que horas são. Ele falou cinco horas, né? Cinco horas? Cadê o horário aqui? Cadê o horário aqui dessa onça? Cadê o horário? Ah, não. Falta meia hora. Nós só vamos pôr a gasolina e vou voltar pra trás. Quer dizer... Vou aproveitar que ainda tá cedo. Vou naquela menina simpática, né? Comprar pão. Os ovos que eu gosto de comprar lá. Os frios que faz dias que eu não saio. Então, eu vou aproveitar, já compro lá, já desço a rua de casa, já... Um bico lá no posto. Que é na esquina da rua de baixo, na minha casa, né? Nossa, esse posto aí ficou uma maravilha. Porque o outro... Oh, meu filho, olha que caminhonete linda, Miguel. Olha o tamanho da caminhonete. Tem que respeitar, né, Miguel? Ah, tem que respeitar. Eu acho que é igual a da Fá, viu? Só que a da Fá é preta. Um tamanho desse de carro, você não vai respeitar? Você vai pôr a cara? Eu não sou besta, não, filho. Tem que respeitar. Eu acho que eu vou pôr a gasolina aqui mesmo. Eu gostei da gasolininha daqui. Por que que estão falando que a gasolina não presta, hein? Tem tempo. Não pôr a rua. Eu põe a melhorzinha. Ah, acho que é porque eu põe a melhorzinha, né? Vou entrar aqui. Caraca, e agora não vai dar pra entrar. Ah, não vou atravessar a avenida depois pra entrar ali, mas uma mão de obra. Que é isso? É, meu filho, você tá saindo, você tá entrando. Que pito você tá... Que pito aí, hein? Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui, ó. Ó, ó, ó. Aquele carro que passou, tá vendo? Aquele carro vermelho. Você não viu nada. Tá baixo. Bateu a placa. Ele é... Ele foi no Luciano... Ele foi no Luciano Huck, né? Reformar o carro dele. É, aí ele ganhou a reforma do carro. Ó, que legal, né? Ah, vou pôr só uma merda. Eu não vou pôr muito, não. De repente a gasolina não é boa, né? Ó, você põe pra mim 50, mas a melhorzinha, tá? Tá. Obrigada. Pô, aqui, né, Miguel? Tava pondo até aqui, agora vem essas conversas amores aí. Se a gasolina não fosse boa, Miguel, já tinha fechado o posto. Agora, aquela daquele posto lá, não presta, não. Eu já pus a gasolina, Miguel. O carro sai falhando daí, pipocando. Agora, nem sei quanto tá... Ui, a gasolina tá 5 reais. É esse preço mesmo, moço? Nossa, 5 reais e 9 centavos. É, eu nem olho, né? O diesel tá mais barato, o etanol também tá mais barato. É, mas gasolina é gasolina, né, pessoal? Nem comparação carro álcool com carro gasolina, né? Ai, eu não suporto esse cheiro, Miguel. Parece que enche o tanque. Ai, o cheiro é muito forte. Eu nunca enchi o tanque desse carro, sabia? Não, claro. Nossa, que calor. Que calor, gente. Que calor. Vai, meu filho, já encheu o tanque aí com 50 pau? Foi o tempo, né, que a gente enchi o tanque com 50 pau. Já deu dinheiro, né? Acho que eu já até dei. Tá, obrigado, viu? Tchau. Tchau. Ah, você viu? Tem que pegar o ônibus. Ah, encosto do lado do carro, né? Tem gente atrás de mim. Vou ter que ir pra frente. Tem que pegar o ônibus. Ou sai ou não sai, tem que vir aqui pela frente. Olha, já tá tudo parado aqui. Imagina que eu ia atravessar do outro lado da avenida. O que eu ia atravessar do outro lado da avenida?